Se Acreditas Te Mandar Ao Diabo Pois Tu Chegas Cheirando A Bebida Sem Ter Para O Gasto Os Meus Filhos Não Quero Chorando Ouvindo Insultos E Também Teus Maltratos Te Enganas Aqui Em Casa Não Entras Já Viz Tuas Malas Que Estão Lá Na Porta Saia Já Pra Onde Quiseres Porque Em Minha Casa Eu Quero Que Respeite Que Meu Deus Perdoe Esta Ofensa Se É Que Isso É Pecado O Que Eu Faço É Pela Defesa De Um Lugar Sagrado Antes Morta Do Que Ver Os Meus Filhos Seguir Seus Exemplos Pois Aos Pés Deste Crucifixo Deixo Os Papéis Do Meu Casamento Te Enganas Aqui Em Casa Não Entras Já Viz Tuas Malas Que Estão Lá Na Porta Saia Já Saia Já Pra Onde Quiseres Porque Em Minha Casa Eu Quero Que Respeite Em Minha Casa Obrigado.